Esse ano eu tentei trazer um pouco de identidade mineira para o meu projeto aqui na Casa Cor. E nada melhor do que trazer empresas que são aqui de Minas, com a raiz mineira, com a identidade de Minas. Então com isso eu convidei a Eco Granito para entrar no meu projeto para trazer um produto inovador que tem a cara de Minas com a sofisticação que eu precisava. A aplicação do produto foi super rápida e super simples. A gente conseguiu trabalhar no teto também, que foi uma solução que trouxe aquele aconchego que eu precisava do meu projeto. E essa cor foi inusitada, a gente criou juntos. O produto possui alguns benefícios estéticos que foram primordiais para encaixar aqui. Então a gente consegue fazer quina, a gente não precisa ter emenda. O interessante foi que a gente conseguiu fazer a aplicação numa coluna redonda, o que poucos revestimentos hoje dá essa possibilidade. A gente fala até no escritório, né, que essa nova geração de arquitetos, a gente é muito privilegiado por ter esse leque de fornecedores e produtos inovadores com tecnologia. E a Eco Granito, ela entra nesse quesito, porque além de ser sustentável, ela traz N possibilidades para o projeto. Então eu deixo aqui meu convite a vocês para virem conhecer a Casa Cor 2022, que é uma experiência fantástica.